Música Seu nome? Lilian Legal, você vê com quem é Lilian? O pessoal ali, tá, legal Sabe quais são os dias da semana? Sei Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Certo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo São quantos dias? São sete dias Tá, vamos contar Segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Isso Tá certo? Tá errado, não tá? Tá Tá, porque depois da quinta é o quê? Sábado Depois da quinta é o quê? Sábado Então conta, quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Quinta, sábado e domingo Tá certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Tá certo Tá certo Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo E qual que é o seu nome? Tatiane Tatiane veio com quem? Com o pessoal Ah, você da galera aqui também, qual que é o seu nome? Lagartixa O que foi? O que o pessoal tá dando risada? Ué, normal, não é? Quem que deu esse nome pra você? Acho que foi minha mãe Ah, sua mãe É, acho que, acho que era bonito e falou Não, mas ela tem medo de lagartixa Ela tem medo e te deu nome, é perfeito E qual que é o seu sobrenome? Tixa Tixa Esqueci o seu Tatiane Tatiane, Tatiane, quantos vezes você tem em cada mão? Em cada mão Só fala pra mim Cinco Então cinco mais cinco? Dez Então agora sim, levanta Isso vamos contar lá, então Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos de novo, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Depois dos seis vem qual? Qual que é o seu nome? Giovana Vocês sabem o que tá acontecendo com ela? Depois dos seis vem qual? Beth Beth, perfeito Seis, Beth Perfeito Seis Beth, oito, nove, dez É Você entendeu? Ó, conta lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito Depois do oito Nove, dez Onze 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 Tem demais Tem mais dedo Tá faltando um Tá faltando um De novo, vamos lá Não tô entendendo Porque depois, ó É simples Depois Aqui não é cinco? Mais cinco Dez Dez, então Então vai Um, dois, três, quatro, cinco Seis Oito Nove, dez Onze Tá faltando, não Tá faltando Olá, olá Olá, o que você acha desse negócio? Tá errado, né? Não, peraí Pergunta A Branca de Neve A Branca de Neve Tinha quantos aninhos? É, isso é fácil É fácil, né? Fácil Uma fábula conhecida Branca de Neve Quantos aninhos? Quantos aninhos? Bete Bete anões Bete anões Bete anões O que você acha disso? Acho que tá Porque eu tô Ah, merda, né? Não, mas você tem que pensar Que assim Isso é a Branca de Neve 007 tinha Qual que era? Não Mas não tem problema Pergunta pra ela Qual que era o 00? Bete Bete Aquele espião James Bond É o 0000 Não tem jeito Tem finose Tem finose Não tem jeito Qual que é o seu nome? Lagartixa Puta merda Ah É outro Mas deve ser de outro sobrenome Ah, é, claro Qual que é o seu sobrenome? É Tixa Ih Vocês são irmãos? Dá uma olhada lá Lógico que não Viemos Viemos Então vocês são irmãos, então? Não Primos Não, também não Parênteses Segundo grau Terceiro grau Suas mães se conhecem Ah lá, tá vendo A mão e se conhece Falou, tá aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.